Estamos aqui no condomínio Condado de Capão da Canoa porque está sendo realizado o aniversário de 10 anos da Qualitá Imóveis. Acompanhe então com a gente tudo o que aconteceu nessa grande festa aqui em Capão. Vamos conversar com o Eduardo, ele que é corretor de imóveis da Qualitá. Aliás, o corretor mais velho da Qualitá. Uma bonita história, são 10 anos que você já está a 7, quer dizer, há 3 anos que você entrou na imobiliária. Qual é o teu sentimento nesse momento, completando 10 anos dessa casa? O meu sentimento é de muita alegria e gratidão porque eu me senti bem à vontade na empresa, sabe? As pessoas às vezes têm um preconceito contra as imobiliárias. E eu fui bem acolhido, vi que são pessoas honestas, íntegras, que a gente sempre pensa primeiro no cliente, no consultor. E a gente sempre prezou muito a integridade do negócio, sendo bom para as duas partes, sendo bom para o vendedor e para o comprador. E é um caso raro, né? Um corretor ficar 7 anos numa imobiliária, né? Então, quer dizer, o teu vínculo com a imobiliária é muito grande, né? Sim, eu sempre vejo. É questão de um ano, dois anos estão trocando, indo de uma para a outra. E eu sempre me dei bem com todo mundo, todo mundo pessoas corretas, né? Partindo do mesmo princípio que o meu. Então, estou aí há 7 anos, não pretendo trocar e enquanto der certo, estamos juntos. Legal, parabéns para ti também e pelo aniversário da imobiliária. Obrigado. Vamos conversar agora com o Claudionir Zanini, ele que é consultor. E também tem um contato muito direto com as imobiliárias e também, obviamente, um contato com a Qualitar. Uma bela festa, completando 10 anos. A gente sabe que é difícil o mercado imobiliário, que é difícil se manter uma imobiliária, assim como uma construtora. Mas a Qualitar chega aos 10 anos, Zanini. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Realmente, 10 anos de histórias que a Qualitar está fazendo em Capão da Canoa, com uma estrutura muito boa. Não foi uma imobiliária que chegou e colocou uma, duas, três imobiliárias. Começou com os pés no chão, mostrou credibilidade e isso fez a diferença de sucesso para eles em Capão. E é extremamente importante isso que você falou em relação à credibilidade. Porque os consultores também precisam que as imobiliárias tenham essa credibilidade. Para que receba o cliente e possa mostrar realmente como é que é o mercado imobiliário em Capão da Canoa. Exato. E essa credibilidade vem na sinceridade, na relação comercial entre a imobiliária que está fazendo aquela intermediação entre o cliente e a construtora. E a Qualitar mostrou sempre isso. E hoje, para mim, além do trabalho do Alexandre e do Jonas, que são duas pessoas batalhadoras, o Max é uma pessoa que hoje, para mim, é uma referência para consultar. Max, avaliação. Max, olha, tal coisa. Então, isso faz com que eles tenham a solidez e, ao mesmo tempo, um futuro pela frente excelente. Agora vamos conversar com o Thiago. O Thiago é irmão do Jonas, mas também tem a sua imobiliária. Mas chegaram a trabalhar juntos, não na Qualitar. Então, tem um envolvimento muito grande com os guris da Qualitar. Bela festa aqui, né? A gente já comemorando 10 anos de tu, que tem imobiliária, sabe muito bem. Não é fácil ter imobiliária, a concorrência é grande, o mercado é muito movimentado. O que falar nesse momento aí, 10 anos da Qualitar? Boa noite, PH. Boa noite aos telespectadores. A gente começou junto, como eu já falei anteriormente, empreender hoje não é fácil, né? E num mercado tão competitivo como é Capão, uma empresa chegar no seu décimo ano é, com certeza, bastante complicado. Penso que chegou pelo profissionalismo dos proprietários, mas antes da parte profissional tem uma parte de amizade. Penso que nesse caso da Qualitar, a união desse trio, que ela começou com 4 pessoas, mas a união desse trio foi o cerno pra 10 anos e mais 10. E os guris vão embora, com certeza, vão embora. O que tu quer deixar de mensagem para os três nesse momento, nesse momento de festa, de alegria? Mas tu mesmo comentaste aí, falou no teu depoimento, passaram muitas vezes por momentos difíceis, né? E hoje estão aqui, alegres, comemorando. O que deixar de recado, deixar de mensagem pra eles? Que eles não percam a essência, que eles não esqueçam do que eles já passaram, que vocês da Qualitar continuem sendo o que sempre foram, honestos, trabalhadores, bons profissionais e que essa empresa continue por mais 10, 20, 30 anos com essa alegria, com essa felicidade que é trabalhar no ramo imobiliário. Agora vamos conversar com o Wagner, construtor aqui em Capão da Canoa, que também por muitas vezes fez negócios e certamente vai fazer mais negócios com a Qualitar. Bela festa, né Wagner? Ótimo. 10 anos de imobiliária, então de parabéns os guris. Muito de parabéns. A imobiliária deles, pra mim, é uma das melhores imobiliárias da cidade, né? O Alexandre, o Jonas, o Max, estão de parabéns. Eu também tô há 10 anos na Constituição Civil, muito da minha trajetória devo a eles, né? Hoje eles fazem parte, 70% da minha venda dos meus imóveis é pela imobiliária deles, então tudo que foi falado aqui até o momento, tudo verdade. São pessoas excelentes, trabalho sério e tá aí, né? Tá imobiliária bem sólida, com um monte de corretores, tem 13 imobiliárias na cidade. E cada vez crescendo mais. E agora vamos conversar com eles. Um, um não, dois dos três sócios. Alexandre e o Jonas. Alexandre, uma bela festa, comemorando 10 anos, mas certamente passa um filme na cabeça de vocês. Nem tudo foi tão fácil assim, né? Pra chegar até aqui. Acho que vocês realmente são merecedores por essa festa. E tem muitos anos pela frente ainda. Parabéns. E o que falar, nesse momento, esses 10 anos de trajetória? Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que nos prestigiou nessa noite, tá? Todos são muito importantes para nós. Você falou muito bem. Numa trajetória de 10 anos, você encontra muitos obstáculos no caminho. E nós, com a nossa união, nossa dedicação, conseguimos superar todos eles, pra poder chegar nessa noite aqui, e poder dar essa festa, em que nós estamos acolhendo as pessoas que nós mais comparecemos e mais vivemos aí no dia a dia. Muito obrigado mesmo. Jonas, 10 anos de muito trabalho, muito sacrifício, mas com a presença de todas as pessoas que estavam aqui, e estão aqui ainda, o compromisso de vocês é cada vez maior, né? Com a presença dos construtores, dos amigos, familiares, dos concorrentes, mas amigos, eu tenho certeza que pra vocês, nesses próximos 10 anos, o trabalho vai ter que ser mais árduo ainda, né? O compromisso é maior agora. É verdade. Agora, nós estamos com 13 escritórios, né? Começamos na CP, abrimos a Avenida Ubirajara, agora a Ubirajara é sede própria, a gente também abriu a Avenida Central, também sede própria da imobiliária. Cada sócio ficou gerenciando a sua equipe, e mesmo cada um gerenciando a sua equipe, nós somos uma imobiliária só. Nós dividimos em 13 equipes, mais as reuniões, todo o grupo, todo mundo faz parte, todas as informações são compartilhadas. Claro, a imobiliária cresce, são 10 anos, o Alexandre tem uma personalidade, o Max tem outra, eu tenho, e acho que foi a nossa personalidade que nos manteve unido até agora. E vai nos manter unido por mais 10 anos, 20 anos. Quem sabe nossos filhos, filhas do Max, possam trabalhar conosco no escritório. Cria também muita expectativa, a gente viu o construtor começar a construir conosco, a gente viu construtores pararem de construir, por opção, obviamente. Então, pra nós isso é muito importante, saber que eles contam conosco pra poder crescer, poder vender, e com isso o Capão da Canoa também progredir, prosperar. E acredito que hoje seja a maior praia do litoral do Rio Grande do Sul. Alexandre, obrigado por falar conosco, sucesso pra vocês, que possam aí comemorar daqui a 10 anos o 20º aniversário. Eu que agradeço a oportunidade e a cobertura, o acompanhamento de vocês. É sempre muito importante ter a empresa sendo acompanhada por uma outra empresa tão idônea como vocês são. Então, muito obrigado por essa noite também. Jonas, obrigado aí, sucesso pra vocês, muito sucesso. Obrigado, obrigado a vocês também. Agora vamos conversar com o terceiro sócio. Já falamos com o Jonas, já falamos com o Alexandre, agora vamos falar com o Max. O Max que se emocionou nos depoimentos e não poderia ser diferente, né Max? São 10 anos, eu comentava há pouco aí com os teus sócios. São 10 anos hoje, claro, muita alegria, muita festa, mas vocês passaram por várias fases, né? Difíceis, muitas vezes, e conseguiram ultrapassar por questões financeiras, por questões políticas, né? Muitas vezes a própria política não ajuda o comércio, não ajuda o mercado. Vocês ultrapassaram tudo isso e estão aqui 10 anos. O que dá pra falar a respeito dessas pessoas que estiveram aqui, né? Passando um pouco da alegria deles também, de compartilhar com vocês a alegria de completar 10 anos. As pessoas são importantes diretamente na imobiliária. A imobiliária é um grupo de vendedores, né? E a gente precisa, a gente vive de pessoas. Sem elas a gente não acontece. Todas as pessoas que estiveram aqui foram convidadas pessoalmente por mim. Porque fazem parte da história da imobiliária qualitária. Eu até comentava com o Jonas. Há 10 anos, todas as pessoas aqui presentes, consultores, amigos, familiares, concorrentes, né? Mas amigos também. Dá pra se dizer que a responsabilidade de vocês aumenta, né? Cada vez mais, até porque chegaram há 10 anos. Então o nome a Zé lá hoje é muito maior. Com certeza. A gente quando sai pra fazer um negócio, em todo o tempo, né? A gente tá levando o nome da imobiliária. O nome de Capão da Canoa e o nosso. Então a gente cuida sempre pra Zé lá e cuidar que todo negócio ele seja limpo, branco e franco. Por isso que a gente se manteve 10 anos no mercado. E não é fácil, né? São mais de 20 mil clientes. Mas olha, não é qualquer imobiliária que tem esse número de clientes, né? E certamente pelo trabalho honesto, como tu falaste. Um trabalho limpo, claro. E isso é importante hoje no mercado tão competitivo. É, pra prosperar, né Paulo? Pra prosperar. Pra prosperar, tu tem que ter clientes. Tu tem que ter parceiros. E tu tem que ser honesto. Porque a informação hoje é muito rápida, é muito dinâmica. Ela foge ao teu conhecimento. Então a gente sempre tem um cuidado e um zelo. Por cada cliente desses mais de 20 mil clientes que a gente tem, a gente tem o mesmo zelo. Que ele faça um negócio e que ele não tenha nenhum tipo de preocupação. Max, quero parabenizar aí em teu nome e toda a tua equipe da Qualitar. Desejar pra vocês muitos e muitos anos ainda de vida. Que você seja um espelho pra muitas outras imobiliárias que daqui a pouco estão abrindo a pouco as suas portas. Mas tenha com vocês espelho, né? Trabalhar sempre com honestidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês hoje aqui. E que se estejam mais anos por a frente aí. Que vocês sejam nossos parceiros, nossos amigos, né? Porque sem pessoas não existe empresa. Muito obrigado. Muito bem. Daí com as palavras do Max, estamos encerrando a cobertura aqui do Tela 20. No aniversário de 10 anos da Qualitar Imóveis. Agradeço a presença de vocês.